Bom pessoal, lembrem-se que para vocês começarem a pintar o tecido, você precisa ter em mãos um paninho para limpeza, onde você vai limpar seu pincel, um potinho, tanquinho, vidro, o que você quiser, com água para limpar e lavar o seu pincel. Lembrando sempre de hidratar o pincel antes de começar qualquer coisa. Hidratou seu pincel, venha no paninho de limpeza, seca o pincel assim, não precisa esfregar, não é para fazer assim, destruir o pobre do pincel, apenas limpar e tirar o excesso da água. Agora você pode começar o seu trabalho. Nesse trabalho, eu vou delimitar aqui, com a tinta, a parte que eu quero que fique para baixo, onde eu vou dar a sombra. Eu vou passar um risquinho aqui, ó, ó, venho nessa direção e faço de novo. Pronto, delimitei o meu trabalho. Essa vai ser a parte de baixo, essa vai ser a parte de cima, onde eu quero dar a sombra. E podemos começar. E vamos lá.